Nós vamos ensinar pra você o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, ele é uma variação do ponto alto. Ponto alto é um ponto básico do crochê. Depois, vem as variações do ponto alto, que são ponto alto duplo, ponto alto triplo, ponto alto quadruplo, ponto alto fechado junto, enfim, várias ramificações do ponto alto. Neste caso aqui, nós vamos explicar pra você como fazer o ponto alto duplo. Nós fizemos aqui 23 correntinhas pra fazer a nossa amostra. E nós já vamos fazer desde o início pra você saber quantas correntinhas pular pra começar a carreira com ponto alto duplo. Depois, como subir pra próxima carreira e fazer carreira sobre carreira de ponto alto duplo. Quando a gente faz o ponto alto, a gente pula três correntes a partir da agulha e na quarta a gente começa o ponto alto. No caso do ponto alto duplo, a gente tem que pular quatro correntes. Cada vez que nós subimos um ponto a mais no ponto alto, ponto alto duplo, triplo, a gente vai acrescentando uma correntinha a mais. Então, no caso do ponto alto duplo, são quatro correntes. Você vai pegar uma laçada, vai pular uma, duas, três, quatro correntes a contar da agulha e na quinta que você vai fazer o ponto alto duplo. No caso da laçada, você pega uma laçada pro ponto alto. Você vai pegar duas pro ponto alto duplo. E assim por diante, três pro ponto alto triplo, quatro pro ponto alto quádruplo. Então, aqui nós pegamos, ó, uma laçada, que seria pra um ponto alto normal, duas pro ponto alto duplo que nós queremos fazer. Pulando as quatro correntes, a gente vai até a quinta corrente e faz o ponto. Então, a gente introduz o ponto na quinta agulha, perdão, na quinta corrente. Pega uma laçada do fio que vem do novelo. Puxa, alongando um pouquinho. Com outra laçada que vem do novelo, você vai tirar dois pontos apenas. Com uma nova laçada, você vai tirar mais dois pontos da sua agulha. E com outra laçada, você tira dois pontos. Ou seja, você vai tirando de dois em dois os pontos da agulha, com uma nova laçada a cada dois pontos. Vamos fazer novamente. Vamos pegar duas laçadas na nossa agulha pra fazer o ponto alto duplo. Vamos introduzir a agulha no próximo ponto de base. E vamos puxar uma nova laçada. Com outra laçada que vem do novelo, eu tiro dois pontos. Com uma nova laçada, eu tiro mais dois pontos. E com uma nova laçada, eu tiro os outros dois pontos restantes. Ele vai ficando mais alto que um ponto alto normal. Novamente, duas laçadas na agulha. É importante que você segure com o dedo médio da mão direita pra não escaparem as laçadas. Pegou duas laçadas, introduz a agulha no próximo ponto de base. Puxa uma laçada e alonga um pouco. Com outra laçada, você tira dois pontos da agulha. Com uma nova laçada, você vai tirar mais dois pontos da agulha. E com a última laçada, você tira os dois pontos restantes. Novamente, duas laçadas na agulha. Introduzo a agulha no meu próximo ponto de base, que é a corrente. Puxo uma nova laçada. Fico com quatro laçadas na agulha. Agora, com uma nova laçada, eu tiro dois pontos. Com outra nova laçada, eu tiro mais dois pontos da minha agulha. E com mais uma laçada, eu tiro os outros dois pontos restantes. Veja como vai ficando aqui o ponto alto duplo. Sempre duas laçadas pra fazer o ponto. Você pode fazer ele em cima de qualquer ponto ou base. Aqui nós estamos fazendo sobre as correntinhas, mas poderia ser uma base de pontos altos, de pontos baixos, de meio ponto alto. Enfim, sobre qualquer base. É dessa forma que você vai trabalhar o ponto alto duplo. Sempre pegando as duas laçadas. Nós temos a da agulha. Você vai pegar as duas laçadas. Introduzir a agulha no próximo ponto de base. Puxar uma nova laçada e alongar um pouquinho. Com uma nova laçada, eu passo por dois pontos da agulha. Outra nova laçada, eu passo por mais dois pontos da agulha. E uma nova laçada, eu passo pelos dois pontos restantes da agulha. E é assim que eu vou trabalhando até completar a minha carreira. Então, aqui, nós já terminamos essa carreira. Veja como fica uma carreira com pontos altos duplos. Ela fica assim, mais vazadinha que o ponto alto. Ela não fica tão fechada quanto o ponto alto. Porque o ponto é mais alto. Com mais laçadas. Então, ela fica assim. Agora, se eu quiser trabalhar uma próxima carreira. Como eu faço pra subir pra próxima carreira de pontos altos duplos? Você vai subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Elas já equivalem à altura do ponto alto duplo. E contam como o primeiro ponto da carreira. Você vai virar o trabalho. Vai pegar duas laçadas na sua agulha. Vai introduzir no próximo ponto de base. Não naquele que você subiu das quatro correntes. No ponto seguinte. Vai puxar uma nova laçada. Com outra laçada, você tira dois pontos. Uma nova laçada, você passa por mais dois pontos. E uma nova laçada, mais dois pontos. Duas laçadas na agulha. Veja que agora nós estamos trabalhando sobre pontos altos duplos. Então, ele é feito da mesma forma. Você pega as duas laçadas na agulha. Introduz a agulha no próximo ponto de base. Puxa uma nova laçada. Você fica com quatro laçadas na sua agulha. Com uma nova laçada, você passa por dois pontos da agulha. Com outra laçada, você passa por mais dois pontos. E com uma nova laçada, você tira os últimos dois pontos da sua agulha. Aqui nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. Pra você ver como vai ser a execução deste ponto. Quando você estiver trabalhando numa peça. Ele vai sendo feito assim. Sempre pegando uma nova laçada e tirando de dois em dois. E antes de pegar, antes de introduzir a agulha no ponto. Você sempre pega as duas laçadas pra fazer o ponto. Veja como vai ficando ponto sobre ponto. Vamos fazer agora, novamente, um pouco mais devagar. Pra você revisar. Você vai pegar duas laçadas na sua agulha. Vai segurar com o dedo médio. Vai introduzir a agulha no próximo ponto de base. E vai puxar uma nova laçada do fio que vem do novelo. Com uma nova laçada do fio que vem do novelo. Você passa por dois pontos da agulha. Outra nova laçada passa por mais dois pontos. E mais uma nova laçada. Por mais dois pontos. Então, são três vezes que você faz esse processo. Ó, duas laçadas na agulha. Introduzo a agulha no meu próximo ponto de base. Puxo uma nova laçada. Com outra laçada, eu tiro dois pontos. Com uma nova laçada, eu tiro mais dois pontos. E com uma próxima laçada, eu tiro os dois últimos pontos da minha agulha. Agora, você deve praticar o ponto alto duplo e fazer uma amostra para aprender corretamente como se faz esse ponto. Ele não é difícil, ele não é um ponto básico, ele já é um ponto intermediário. Mas ele também é bastante utilizado até no crochê. E não esqueça que ao final da carreira, você tem que fazer o último ponto alto duplo sobre aquelas quatro correntes que você pulou na carreira anterior ou que você subiu na carreira anterior. Para não diminuir pontos na carreira. Então, aqui a gente tem aquelas quatro correntes que a gente pulou anteriormente. A gente faz contando de baixo para cima, sempre na quarta corrente. Uma, duas, três, quatro. Faço o último ponto ali sobre a quarta corrente daquelas quatro para dar certinho a minha carreira. Aqui nós trabalhamos direito e avesso, ó, ele vai ficando assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto alto duplo no crochê.